Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Gilson Naspolini. No vídeo de hoje eu vou falar de 5 músicas incríveis com linhas de bateria também incríveis do Rush, do meu mestre Neil Peart. Então, vamos lá? Você que é entusiasta da bateria, fica aí assistindo vídeo, mas tá louco pra aprender e não sabe por onde começar? Então, vem comigo pro meu curso online Como Tocar Bateria. Lá eu ensino do zero, desde a segurar baqueta, técnicas, rudimentos, teoria musical, partitura. Além de 3 bônus especiais, onde eu trato de samba pra iniciantes, também de técnicas avançadas de toques duplos e até gravação de bateria pra você fazer os seus próprios vídeos. E aí, ficou interessado? Então vem comigo pro curso Como Tocar Bateria. Então, essa relação não tem nada a ver com as melhores músicas do Rush, até porque eu acho todas elas incríveis. De forma igual, tá? Claro que tem umas mais legais, umas menos legais, e isso é gosto, né? Eu vou listar aqui de forma cronológica, não tem nada a ver com ordem da pior pra melhor, ok? Apenas cronologicamente, porque eu gosto de deixar organizada essa coisa aqui toda, né? Então, vou mostrar pra vocês os discos, né? Falar um pouco do lançamento, da minha perspectiva sobre a linha de bateria e também, claro, vou mostrar pra vocês um pouco de cada música. Vamos começar de cara com esse álbum aqui, Farrow Two Kings, que é o quinto álbum da banda, né? Pulei várias fases do Rush que eu poderia citar lá desde o primeiro álbum, tem coisa legal, mesmo com o primeiro batera, né? Mas vamos falar da música, faixa título aqui, a Farrow Two Kings. Esse álbum que foi lançado em 1977, marca uma das fases rock progressivo mais malucas do Rush, né? Que depois eles exploraram ainda mais no álbum seguinte, no álbum Ames Fierce. Mas com apenas seis músicas, a gente tem aqui algumas das minhas favoritas, né? A Farrow Two Kings, que é a música que eu estou falando nesse vídeo. Xanadu, que é incrível, né? Uma suíte de mais de 11 minutos. E Signos X-One, que é outra música gigantesca de mais de 10 minutos, que eu adoro tocar também. Mas vamos falar então a respeito de A Farrow Two Kings, que é a música que abre e dá título ao álbum. Essa linha de bateria eu acho incrível, tem ideias fantásticas de quebra de tempo, viradas, que vão sendo também construídas ao longo da música. Mas a sessão que eu acho mais maluca e que me mais deu trabalho pra tirar foi a parte instrumental na hora do solo de guitarra do Alex Lifeson. Então, supõe-se que o baterista tem que segurar a onda pro guitarrista, né? Poder solar. Não, Neil Peart. Confere então essa incrível linha de bateria do Neil Peart aí na música Farrow Two Kings. O que é isso? O que é isso? A próxima faixa do grande sucesso já lá nos anos 80, né? Pulando um pouquinho. Quando o Rush ficou um pouco mais comercial, né? O grande sucesso que foi Permanent Waves, esse disco que é praticamente uma coletânea, né? Tem pouca música também, tem apenas seis faixas. Mas tem Spirit of Rage, Free Will, Natural Science, entre outras. Vou falar um pouco de Free Will, né? Essa música, então, ela, apesar de ter uma pegada bem comercial, alegrinha, né? É uma música com passos quebrados e o que eu dou de destaque aqui, novamente, a base do solo de guitarra. Então, na sessão instrumental é onde tá o ouro aqui, né? Dá uma conferida, então, nessa incrível linha de bateria do Neil Peart, do álbum Permanent Waves, com a faixa Free Will 1980. Confere aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho resources Tchau. 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 Pulando agora três álbuns pra frente, vamos lá pros anos 80, né? Os anos 80, aqueles que tem os tecladão, aqueles efeitos sintetizados. Então, com o álbum Power Windows, de 1987, o Neil tava aqui a toda, né? Utilizando pads eletrônicos, já tava numa fase, aquela fase bem característica dos anos 80. Nesse disco ele tem uma sonoridade bem datada, né? Não é todo mundo que vai ouvir vai curtir, mas vale dar uma conferida nesse disco, tá? Que tem algum sucesso aqui, a primeira que seria Big Money, mas eu vou falar de Marathon, que é uma música que tem também uma linha de bateria, aonde a parte do solo de guitarra é onde eu acho que tá o ouro também, né? Mas se você observar, ao longo da música o Neil vai construindo, né? A cada verso ele vai mudando algum detalhe, mudando alguma coisa, mudando o bumbo, e vai construindo essa música, além de viradas, né? Aquele que sempre vai fazendo de uma forma aonde você percebe um elemento da anterior e vai construindo, né? Chegando no final, na apoteose, né? Naquele final apoteótico que você pode conferir ao vivo, a Show of Hands, que seria provavelmente o ao vivo deles mais marcante dessa época. Então dá um confere aí nessa música, então, Marathon, na linha de bateria do Neil Prick. Marathon, 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 Marathon Marathon, 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 Marathon Marathon, 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 Marathon Marathon, 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 Marathon Para o último álbum de estúdio, o último álbum propriamente lançado pelo Rush, Clockwork Angels, de 2012. Quem imaginaria que esse seria o último trabalho, vou até mostrar para vocês um pouco aqui, a arte do Hugh Syme, que é fantástica. Esse disco que foi assinado pelo Nick Rusklinix, não sei se assim se pronuncia, ele trabalhou também no álbum anterior, Snake and Narrows, que também é um disco que soa muito bem, e a música que eu vou mostrar para vocês aqui é uma música que me deu muito trabalho, e a gente toca, no meu tributo ao Rush, essa música chamada Headlong Flight. É uma suite de 7 minutos e 20, quase a mais longa do álbum, perdendo apenas para a faixa título Clockwork Angels, que tem 7h30 e 1. Confere aí então essa incrível linha de bateria do Neil Peart, um direito a solo de bateria no meio da música. A música que se trata, em vez de fazer a bateria do cachorro, A música que se trata, em vez de dar um monte de bateria doвержal, A música que se trata, em vez de dar um monte de bateria do stuborio. A música que se trata, em vez de dar um monte de bateria do cachorro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu devo fazer uma parte 2, o que você acha? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.